Vamos conferir aqui a lista. A lista mostra os 10 mangás mais vendidos de 2021. Saiu aqui no site O Vício, feito pelo Rafael Alemão a matéria. A organização japonesa de pesquisa Oricon divulgou hoje a lista final dos 10 mangás mais vendidos de 2021. E aí, você chuta aí qual mangá mais vendeu? Vamos ver. Jujutsu Kaisen ficou em primeiro lugar. Obrigado por dar spoiler. Demo Slayer e Tokyo Revenger. Seguido por Demo Slayer, Tokyo Revenger. Cadê a lista? Não tem lista. Bacana. Foi isso.